Ligado ao estado de emergência, Ligado ao estado de emergência, O Roshniradão, Parlamento Nacional, Lá ia a Zenda no Plenária. O presidente do Parlamento Nacional, Arraum Noé de Jesus Amaral Katak, E a semana que o Tuk decide Quando a Zenda é ordenada Diagmaquia Plenária, Se lá ia a Zenda, Não lá ia a Plenária. Não lá ia a Plenária, Não lá ia a Plenária. Para ser lá ia a Zenda, A Ligado ao mesmo tempo, Nesta semana, A Ligado ao mesmo tempo, A Ligado ao mesmo tempo, A Ligado ao mesmo tempo, A Ligado ao estado de emergência. Agora, A Ligado ao mesmo tempo, O Roshniradão, Ninha Ratuta, Conaba Azenda, Tuirlolos, Comissão C, Conclui ninha Relatório, O Rik, Para a Abã, Belia Azenda, Badebate, Bapedido levantamento Desta Ordinário, Fundo Petrolífero, Nia explica, Aban foi em Bela Comissão, se a reesira no relatório, se aprova, então, Aban Lucraic e a reunião líder bancada para a reba azenda na quarta-feira, Bela e a plenária extraordinária para a Bela e a aprovação para a lei levantamento do fundo petrolífero. Zeni Cheda Costa, Estel News.